Nesse rápido tutorial você vai aprender como transformar uma imagem em texto editável e também como transformar um arquivo PDF em texto editável usando o Google Drive e o Documentos Google, serviços online e gratuitos que estão à sua disposição. Para fazer esse tutorial vou usar uma imagem com uma frase e também um arquivo PDF com texto e imagem dentro dele. E já já vou te mostrar como fazer esse procedimento no celular. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as dicas sobre apps, tutoriais, redes sociais e criação de conteúdo pelo celular. Vamos direto para o tutorial, bora lá! Eu já baixei a imagem e o arquivo PDF no meu computador. Para você conseguir transformar a imagem e o PDF em texto ele tem que estar no Google Drive. Então vamos subir esses dois arquivos para o Drive. Primeiramente vou transformar a imagem com a frase em texto. Clique sobre a imagem com o botão direito do mouse, vá em Abrir com e clique em Documentos Google. Pronto! Agora o Google vai processar essa imagem para abri-la no Documentos Google e retirar o texto da imagem. Normalmente o texto editável fica abaixo da imagem. Dá uma olhadinha aí. Agora bora transformar o PDF em texto editável. Clique com o botão direito do mouse e repita o procedimento. Vai em Abrir com, Documentos Google e pronto! O Google vai processar e transformar o PDF em arquivo editável. Simples, simples assim. Agora vou te mostrar como fazer isso no celular Android e também no iPhone. Mas preciso te pedir uma ajuda. Se você gostou dessa dica, desse tutorial, inscreva-se no canal caso não seja inscrito e curte o vídeo. Toda vez que você curte o vídeo, ajuda o canal a ter mais relevância aqui no YouTube. Então, dá essa força para o canal e eu conto com você. Para conseguir transformar a imagem em texto no iPhone e no Android, você vai usar o aplicativo TextScanner. Para aprender a usar esse aplicativo com facilidade, fiz um tutorial rapidinho para te mostrar o passo a passo para você transformar a imagem em texto aí no seu celular. E me diz aí nos comentários se você sabia dessa sacada que mostrei nesse vídeo. Ver se esse tutorial te ajudou. O link do tutorial do TextScanner para transformar a imagem em texto no seu celular está na descrição do vídeo. E também fiz uma lista de vídeos aqui do canal com dicas que vão te ajudar muito na produtividade e na criação do seu conteúdo. O link está na descrição do vídeo. Amanhã a gente se vê no próximo tutorial, no próximo vídeo. Eu quero te encontrar aqui novamente. Então, fica com Deus. Um abraço e até logo.